Bom, meu nome é Gustavo de Limandaia, eu tenho 45 anos hoje e eu sou técnico administrativo da Universidade Federal do Ceará. Isso já faz o que? Seis anos que eu já sou estável e hoje eu trabalho com a parte de memórias e produções de professores, atendimento ao público, atendimento ao corpo acadêmico, mas principalmente com a parte de produção científica. Eu já trabalhei em alguns centros com projetos e hoje eu trabalho na parte da oceanografia. Estou trabalhando com o pessoal do Labo Amado, com o pessoal da oceanografia, com tanto teses e dissertações, com a produção dos professores de lá. Existe exatamente uma hora específica, uma virada de chave. Eu trabalhava na iniciativa privada, eu trabalhava numa multinacional alemã, só que o meu turno de trabalho era de 5,20 a 1,50. E eu, de vez em quando, eu tinha que fazer viagem de representação, fora para responder, que eu sou farmacêutico de formação. E um belo dia, chegando no meu trabalho, minha filha, eu digo que minha filha nessa época, que tinha um ano, ela ganhou de aniversário uma dengue. E eu cheguei em casa, depois de um dia de trabalho, era para chegar às 2,30, cheguei em casa às 5,30, botei uma xícara de café, peguei minha filha no colo, que estava com a minha sogra, e disse assim, pronto, sogrinha, pode ir embora, que agora eu assumo. O telefone toca. E me disseram assim, Gustavo, você vai ter que viajar durante uma semana, você vai ter que ir para dois estados, que você vai ter que fazer uma representação para a gente. Arrume suas coisas, que você vai mandar te buscar daqui a pouco, porque você vem para cá e daqui você já vai viajar, a gente está só comprando passagens. E eu peguei minha filha, entreguei de volta, tomei minhas xícara de café, arrumei minhas coisas e passei uma semana fora. Quase uma semana fora. E aí eu vi que aquilo ali, o dinheiro não me dava o que eu precisava, que era estabilidade, que eu ia ter uma, na verdade, o que estava acontecendo? Eu estava tendo dinheiro para cuidar da filha, mas minha filha não tinha um pai presente dentro de casa. Isso foi no mês de abril, que foi exatamente quando ela fez um ano, e a gente tinha tirado férias coletivas em fevereiro. Então, vamos dizer que do dia 1º de fevereiro ao dia 18 de abril, foi quando eu acho que eu perdi minhas contas, eu tinha oito dias de hora extra. Então, você multiplica oito vezes oito, foi a quantidade de hora extra que nesse período eu tive de um mês e pouquinho. Porque às vezes a gente tinha que fazer. Então, eu vi que aquilo ali, eu precisava mudar a minha vida para poder ter uma vida mais estável. E aí eu resolvi estudar para o concurso. Eu resolvi começar do zero, falei com minha esposa, a gente entrou em consciência. Eu digo, bom, o dinheiro que eu estava guardando, a gente vai trabalhar agora para... Vamos investir na gente, na nossa família, em qualidade de vida. E foi nesse momento que eu comecei a estudar para o concurso mesmo. Com todas as perdas e tropeços de um iniciante que eu nunca tinha estudado. Bom, é assim, muitas vezes a gente aprova, mas a gente não é chamado. Vamos dizer que até eu ser nomeado e entrar em exercício foram três anos. Três anos. Mas nesse meio período, vamos tirar um ano que era aprendendo a estudar. Dois anos de ir batendo na trave. E aí quando você começa a passar no concurso, você começa a ser chamado em alguns outros. Em concursos fora e tudo. Só que aí eu resolvi optar pela minha família e ficar aqui. Minha família imediata, a família imediata da minha esposa são todas daqui. É exatamente esse um ano de estudo. Foi um ano que você passa um ano aprendendo. É uma outra realidade. É uma nova... Linguagem. É aprender a estudar direito. Aprender a estudar administração. Aprender a estudar. Aprender a cair. Aprender a levantar. Aprender a se comunicar com a outra linguagem. É quase um mundo paralelo. E então você começa achando que você está estudando oito horas. Você não está estudando nada de oito horas. Você está oito horas sentado numa cadeira. E realmente essa... Você não tem método de estudo. Você tem muito material de estudo e não sabe o que é bom, o que não presta. Você não tem inteligência emocional para aquilo. Então minha inteligência emocional era uma foto da minha filha. Que eu olhava para o lado e dizia assim. Você mudou de vida. Agora seja responsável pelo que você está fazendo. Aprender a estudar. Isso foi bem... Era muito marcante para mim eu estudar. Nesse começo eu estudei muito. Eu fazia um cursinho presencial e o resto eu vinha para casa. Então eu estudava com a foto da minha filha e da minha esposa na minha frente. Para poder dizer que você é responsável por aquelas duas pessoas que estão ali. Então usa o dinheiro que você investiu e invista em você. Eu precisava daquilo para poder focar. Porque a gente tem muitos... Estudar em casa não é fácil. Você estudar... Principalmente quando você já é um homem casado. Você sai muito daquela posição de mantenedor da casa. Tudo bem. A gente tinha economias. Mas você tem um deadline. Uma hora a economia pode acabar. E você precisa de um suporte seu. E muitas vezes você está largando. Fins de semana, por exemplo. Eu estudava sábado até 5 horas da tarde. E quando eu estava com a minha família, eu estava com a minha família. De sábado até 5 horas da tarde. Até segunda-feira, 7 da manhã, eu era só delas. Mas no meu sábado, que antigamente eu tinha com a família, eu não tinha mais. Porque eu tinha que estudar. Eu tinha que... Meu horário comercial acabava sábado, 5 da tarde. Então eu precisava daquilo. Eu precisava daquele foco. Eu precisava daquele impulso. Não foi fácil. Mas foi possível. A Giovana, para mim, ela... Na verdade, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Giovana foi num curso. Eu a conheci através de outros cursos online. Ela com sotaque forte ainda. E eu disse essa professora. E eu me encantei pela metodologia dela. E aí eu me lembro que eu fiz um curso com ela perto da época do Fortal. Que a sensação que eu tinha é que eu estava indo para uma festa com ela. Porque eu estava conhecendo uma pessoa. E eu não sabia que ela ia ser tão importante. Porque ela... A gente... Ela... Fora a disciplina, ela estava sempre permeando por onde a gente está. Quando eu digo a gente, é porque era um grupo. E ela estava dando o direcionamento que a gente precisava. Se hoje eu tenho muito... De ter passado nesse concurso que eu passei, é porque ela me deu uma virada muito grande na parte administrativa. Aí você vai dizer assim, mas você não já estudava com ela há três anos e estudava. Mas foi ela que disse assim, você está estudando pela metodologia errada. Você está estudando pela bibliografia errada. Eu fiz um concurso que é um concurso que tem poucas questões. E ela diz, mas por que você está estudando por essas questões? E lá no teu edital, ele diz que a bibliografia é outra. Você está perdendo tempo. E isso ela sempre fez. Só que ela não sabia ouvir muitas vezes. Entendeu? Então essa é a virada do concurseiro Zezinho para o Águia. É saber a diferença do que é o mais correto. Até do que não estudar. Porque a gente tem horas que a gente tem que saber o que não estudar. De jogar para cima e dizer assim, ah, é na sorte, não vai dar para fazer tudo. Então o que eu vou estudar? E isso aí a gente não sabe fazer. Isso é a vivência. Objetivo, eficiente, eficaz. Sabendo quais são os materiais. Dando inteligência emocional. Porque eu fiz curso de inteligência emocional com ela. Paralelo. Que eu aprendi a ver várias coisas. Inclusive eu aprendi a me ver. Para poder ver aquilo. E com tudo isso, o que acontece? Você cria um foco. Um foco em você. Um foco no que você quer. Numa perspectiva de futuro que você quer. Porque desistir todo mundo tem vontade. A adversidade todo mundo passa. Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo vai ter uma morte. Olha, no tempo de concurseiro eu acho assim, todo mundo vai ter uma morte em família. Todo mundo vai ter um problema de saúde. Todo mundo vai ficar adoecendo. Todo mundo vai uma hora achar que vai ficar sem dinheiro. Que está cansado. Que vai vir uma proposta de emprego que até vai te pagar bem. Mas o que você quer? Aí você tem que aprender. E para isso a gente precisa ter várias coisinhas juntas. Eu acho que é um somatório. Não é só o estudo. Não é só a inteligência emocional. Não são só as boas amizades. Não são... É o todo. Porque nós somos complexos. Então estudar para o concurso é uma... Eu digo que é uma faculdade que vai te pagar eternamente. Onde você talvez tenha um exercício único. Mas é uma faculdade que você passa mais rápido que uma faculdade. Após aprovado? Levar minha filha para a Disney. Poder saber que no final... Tem coisa melhor que você saber o que vai cair no final do seu salário. Você poder ter um planejamento do que você vai usar. Quanto você vai usar para isso? Quanto que você vai... Planejamento estratégico. É matéria de concurso, gente. Todo mundo sabe disso. O quanto você vai usar para o cartão de crédito. Mas você já sabe que no final do mês você vai... Você poder planejar suas férias que vão cair. Aquele dinheiro extra. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai mudar. Eu já mudei de carro. Já mudei de carro zero duas vezes. Porque você sabe que o dinheiro vai... Então você vai poder fazer... Gente, tem coisa melhor que você saber que vai poder fazer prestação. E vai saber que vai ter onde onde pagar. Entendeu? É legal. A Giovanna muda... Ela ensina você... Eu acho assim... Muito a se ver. A prospecção de futuro. A ter um foco maior. A conseguir lidar com a diversidade. A resiliência. Eu acho que se existe... A Giovanna tem uma palavra tatuada chamada resiliência. Resiliência. E essa resiliência que ela tem é a resiliência que ela passa para a gente. A autorresponsabilidade. Ela me fez muito ver isso por alguns problemas pessoais que eu tive. E ela dizia assim... E estão pagando suas contas. Quem quer isso? É você ou são eles? Se você quer, vai fazer. Deixa de coisa. E isso fez com que a Giovanna... Ela me botasse no trilho. Muitas vezes, quando você está titubeando. Ela te puxa do jeito dela. Do jeito verdadeiro dela. Ela dizia assim... Mas esse sonho é teu ou deles? Eu me lembro várias vezes. De ligar para ela e dizer assim... Mas esse sonho é teu ou deles? Se é teu, vai. Segue. Se é adulto. É porrada. É porrada. Mas é o que te puxa. Porque é fácil passar a mão na cabeça e dizer assim... Oh, coitadinho. Calma. Vai passar. Não. É o que você quer? Pois vai. Paga o preço. Se rasga. Tá com a vida instável. Parece propaganda de... Tá com a vida instável. Tem um tempinho para estudar. Ah, eu só tenho duas horas. Não vai dar. Vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas tem duas horas? Comece. Comece que o mundo do concurso ele vicia. Esse é o grande negócio. Você começa estudando duas. Aí você começa a procurar outros horários para estudar. Você começa a ver que o negócio está produtivo. Aí você faz a sua primeira, segunda prova. E vê que o negócio está... Então assim, comece. Você quer estabilidade? Você quer fechar a porta da riqueza e da pobreza? Vira funcionário público. Mas quer viver uma vida mais plena, mais controlada. Aquele controle descontrolado, porque você sabe que você consegue se descontrolar mesmo dentro de um controle. Vai. Você vai perder o quê? Vai perder o quê? Carranza Cursos. Desistir não é opção de gabarito. Desistir não é opção de gabarito. Acredito não é opção de gabarito. O que você sabe que você tem que se descontrolar mesmo dentro de um controle.